Bom dia! Tudo bem? A tia tá com muita saudade de vocês, tá? Olha só, a tia tá de visual novo, igual aos demais, tá vendo? A tia também usa óculos. Meus amores, eu desejo um bom dia, tudo de maravilhoso na vida de vocês, tá? Olha só, vamos dar continuidade? Essa semana vai ser de correção e conteúdos novos, certo? Vamos pegar o livrinho de português, a nossa aula 21, onde nós vamos fazer a nossa correção. Palavras com H no início e no meio da sílaba, páginas 98 a 100 e também mais um conteúdo, sinais de pontuação e tipos de frase, páginas 106 e 107. Primeiro, vamos fazer a nossa correção da página 98 a 100. Em seguida, nós fazemos a 106 e 7, tá? Vamos lá? Abra um livrinho, tá? Página 98. Lápis, borracha. Tia, eu errei. Não, tem problema. A gente apaga e faz o correto, tá? Palavras com H e sinais de pontuação e tipos de frase, como vocês estão vendo. Vários tipos de sinais de pontuação. Vamos lá, pegar o nosso livrinho e fazer a nossa correção. Então, nós temos aqui um texto, palavras com H, onde nós vamos circular todas as palavrinhas com a letrinha H, no início e no meio da sílaba, certo? Vamos lá. O hipopótamo guloso. É o título do texto. Tem aí no livrinho de vocês, tá, gente? Vocês vão logo começar a circular. Quem escreveu esse texto foi a Disse Guedes Azevedo, tá? O hipopótamo Horácio. Uma hora foi roubar. Lá havia um homenzinho que com ele quis brigar. Correu da horta o hipopótamo fujão. Acabou no hospital com uma grande indigestão. Olha só, gente. Agora nós vamos aproveitar esse texto, que já está aqui na tela, e vamos começar a circular. Circule aí, tá? Por favor. A palavra hipopótamo, hipopótamo, horácio, horta, havia, homenzinho, horta, hipopótamo, hospital. Estas palavras que estão circuladas são as palavras com a letrinha H. Horta, início e no meio da sílaba, tá? Vamos para a próxima. Pronto. Temos uma atividade aqui, a primeira questão. Vamos ver o que a questão está nos pedindo. Prestem atenção, tá? Circule no texto as palavras com H. Depois, registra-as no quadro abaixo. Então, lá no texto, nós já circulamos as palavrinhas com H, o hipopótamo. Não foi isso? Pronto. Nós circulamos e agora vamos trazer para cá as palavrinhas que nós encontramos no texto. Quais foram, tia? Hipopótamo, horácio, horta, havia, homenzinho e hospital. Essas palavras que vocês circularam no texto, vocês trazem para cá, tá? Segunda questão. Observe a numeração, ordem as sílabas e descubra palavras. Nós temos aqui várias numerações que estão totalmente fora de ordem. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar as numerações para que a gente forme a palavrinha, tá? Então, vamos lá. O 1, é, o 2, li, o 3, sé. Hélice. Hélice, eu formei a palavrinha. Peguei o 1, o 2 e o 3 e juntei. Hélice, formei a palavra hélice. Tal, pi, nhos. Aqui, hospital. Formei a palavrinha hospital, tá? Cinco, um, três, quatro, dois. Mó, hipó, tá, pó. Hipopótamo. Formei a palavrinha hipopótamo, tá, gente? Escrevam aqui abaixo. G, ó, hoje, hoje. O U mais o dois, formar a palavrinha hoje. E nó, o U mais o dois, e nó. Havia, três, mais o U mais o dois. Havia, certo? Então, pronto, é só vocês juntarem os números que formam as palavrinhas e escreverem aqui abaixo, como a tia acabou de explicar. Vamos para a terceira questão. Complete os espaços abaixo com H, H-E, H-I, H-O ou H-U. Depois, separe as sílabas das palavras. Vamos lá. Aqui, eu formei o quê? Humanidade, H-U. Vamos separar. O-ma-ni-da-de. Humanidade. Aqui, H-O-T-E-O. H-O-T-E-O com H-O. H-O-T-E-O. H-O-R-O. H-O-R-O com H-O. Olha a separação. H-O-R-O. Percebe-se que na pronúncia da palavra H-O-R-O-R, H-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R. Certo? Higiene. H-I. Vamos separá-la. I-G-G-E-N-E. O I se separou do E. Higiene. Orta. H-O-R. Olha a separação. Orta. Arpa. Olha o R, não se separa do A. H-A. Arpa. Hélice. H-E. H-L-C. Hélice. Certo? Vamos para a próxima. Vamos lá. A quarta questão. Escreva o nome das figuras nos quadrinhos. Temos várias numerações. Vocês vão escrever de acordo com as numerações. Um. Olha só. Aqui é o número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que nós vamos fazer? O número um. Aqui está. Hélice. Olha o acento no E, tá, gente? Acento agudo, no E. O dois é uma arpa. Arpa. Três. É um hipopótamo. Hipopótamo. Certo? Quatro. Horta. A quinta é um hospital. Vocês vão escrever. Hospital. Sexta. Sexta. Uma ilha. Desculpa. A sexta é uma chave. Então, vocês vão escrever. Chave. A sétima, que é uma ilha. Então, vocês vão escrever aqui. Ilha. Oitavo. Galinha. E o nono. A abelha. Vocês vão escrever, tá, meus amores? Vamos lá. A página 106. Onde nós vamos fazer a nossa correção agora de sinar de pontuações. Não é mais palavras com H. E sim, sinar de pontuações. Onde as frases são negativas, afirmativas, interrogativas, exclamativas, ponto final, vírgula, dois pontos. Então, vamos lá. Primeira questão. Leia as frases e escreva se elas são afirmativas ou negativas. A letrinha A. Eu comprei um sapato azul. Essa frase, eu estou afirmando. Então, essa frase é frase afirmativa. Certo? B. Amanhã não vou para o futebol. Eu estou negando. Eu estou dizendo que eu não vou. Então, essa frase, ela é negativa. C. Ivo arrumou todo o seu quarto. Eu estou afirmando que o Ivo, ele arrumou todo o seu quarto. Então, essa frase é afirmativa. D. Você não vai à festa de Júlia. Eu estou negando. Eu estou dizendo que eu não vou à festa de Júlia. Certo? Então, a frase é negativa. Pense e escreva uma frase. Aqui, da A a D. São respostas pessoais. Mas vocês podem fazer a frase que vocês acharem melhor, meus amores. E a tia também vai dar a resposta dela, tá? Para ajudar vocês. Pense e escreva uma frase. É a letrinha A. Uma frase afirmativa. Eu vou à escola hoje. É uma frase afirmativa. Eu estou afirmando que eu vou para a escola hoje. Então, vocês podem também colocar aqui. Se vocês quiserem a frase da tia, tudo bem. Ah, tia, eu tenho a minha frase. Tudo bem, tranquilo. Podem fazê-la, tá? Exclamativa. A frase exclamativa é uma frase onde eu vou expressar um sentimento. Eu vou admirá-los, certo? Então, bom dia. Que lindo dia. É uma frase exclamativa, certo? Olha o sinal de exclamação, tá, gente? Não esqueçam. A letrinha C. Frase negativa também. Eu não fiz os CDs. Então, eu não vou fazer... Eu não vou fazer a tarefa. Eu estou negando, certo? Que eu não vou fazer. Mas é o contrário. Eu sei que vocês vão fazer, certo? É só um exemplo de frase, tá, gente? Frases interrogativas. Frases interrogativas são frases onde vocês vão perguntar, certo? Vão sempre estar fazendo uma pergunta. Que horas são? É uma frase interrogativa. Você vai... Que horas vai para a escola? Que horas eu vou para a escola? Que horas você vai para a escola? Então, eu estou interrogando, estou perguntando. Que horas você vai para a escola? Estou perguntando, estou interrogando, certo? Certo? Vamos lá. A terceira. Leia o texto a seguir e pontue utilizando ponto, vírgula, exclamação ou interrogação. Emprego. Emprego. José Paulo Paz, que escreveu essas frases, certo, gente? Onde nós vamos ajudá-los a colocar a pontuação correta, tá? Vamos lá. Para quem não conhece esse sinal aqui, esse aqui é o sinal de travessão, tá, gente? Mas não é o nosso caso, o que nós estamos estudando no momento, tá? É só um lembrete. Então, vamos lá. Vamos arranjar um emprego para o bicho preguiça? Olha só. Vamos arranjar um emprego para o bicho preguiça? Eu estou perguntando. Então, olha o sinal de interrogação. Que tal carteiro? Que tal carteiro? Eu estou interrogando, estou perguntando. Aí, ninguém recebe cartas? Aí, ninguém recebe cartas? Ponto final. Eu estou sendo objetiva, certo? Que tal bombeiro? Que tal bombeiro? Estou interrogando. Aí, o fogo queima tudo. Ponto final. Que tal, maquinista? Interrogando, eu estou interrogando, perguntando. Aí, o trem nunca mais chega? Ponto final. Que tal, dentista? Interrogando. Aí, ficamos todos os banguelos. Ponto final. Então, só se for emprego de bicho preguiça no zoológico. Ponto final. Isso mesmo. Exclamei. Lógico. Ponto final. Terminei o texto pontuando o texto emprego. Certo? A quarta questão. Leia as frases e escreva E para as frases exclamativas ou I para as frases interrogativas. A. Que sorvete delicioso. Ó, esse sinal é sinal de exclamação, certo? Então, se é exclamação, eu vou colocar a letrinha E aqui dentro do quadrinho. B. Este brinquedo é seu? Eu estou perguntando. Essa frase, ela é interrogativa. Então, olha o I dentro do quadrinho. Você vai passear no shopping? Estou perguntando. Frase interrogativa. Olha o I no quadrinho. D. Que dia maravilhoso! Eu estou exclamando. Essa frase é exclamativa. Olha o I dentro do quadrinho, tá? Então, meus amores, essa foi a nossa correção, né? Prestem atenção. Se errou, não tem problema. Apaga, tá? Vamos lá. O nosso resumo de atividades, nosso conteúdo, palavras com H no início e no meio da sílaba, sinais de pontuação e tipos de frase. Vários tipos de frases, como vocês viram, nós pontuamos, não é isso? E até damos exemplos também de várias frases. Aula 21, língua portuguesa, explicação da página 98, 104 e 105. São dois conteúdos, tá? Atividade de casa correção 98 a 100, que são as palavras com H no início e no meio da sílaba. 106 e 107, sinais de pontuação e tipos de frases, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa correção. Bom aprendizado, um grande beijo, tá? Gente, e prestem bem atenção quando vocês forem resolver, pra ficar bem bacana o livro, bem direitinho, tá bom? Um grande beijo. Muita saudade de vocês.